Meu Pagode Estaria certeira, com certeza eu devasto Essas dez cordas de aço, procuro o desembaraço Pra defender a viola, eliminar a sujeira Mandei fazer de encomenda essa viola de arueira Falaram mal da viola, lá de longe eu percebi Fui chegando de mansinho no laço, eu fiz cair Transformando em fumaça, a bomba que explodiu Pra defender a viola, eliminar a sujeira Mandei fazer de encomenda essa viola de arueira Tentaram me derrubar, mas a viola foi meu taco Aqueles que na raiz são os falsos candidatos Toda máfia indefesa, farinha do mesmo saco Pra defender a viola, eliminar a sujeira Mandei fazer de encomenda essa viola de arueira Quem maltratou a viola se encontra na solidão Levou uma chibatada potente pra um trovão Não adianta arrepender ou tá pedindo perdão Pra defender a viola, eliminar a sujeira Mandei fazer de encomenda essa viola de arueira Não adianta arrepender ou tá pedindo perdão Obrigado.